Fala pessoal, beleza? Beleza! Pra quem não me conhece, eu sou o Fernando Braseiro E este é o Retro Games BR 3.0 No vlogzinho de hoje, vou seguindo, dando a minha opinião, fazendo a lista dos meus 5 né Dessa vez, os 5 que eu vou marcar pra vocês São os 5 crossovers que eu desejaria, gostaria de ver No vlog passado, eu falei dos 5 crossovers Primeiro os 5 que me marcaram bastante Agora, são desejos, muitos impossíveis, provavelmente todos Mas que seria interessante de ver nas telas, certo pessoal? Já deixa o likezinho, aquela inscrição, muito importante, dá aquela força E bora pro vídeo Certo pessoal, em 5º lugar nesse top 5 de crossovers que eu desejo É um anime que já se encerrou Até o autor já tá fazendo outro Outro já tá numa outra linha Mas eu gostaria que em determinada linha do tempo eles se encontrassem Ia ser muito bacana Tô falando de Yu Yu Hakusho e Dragon Ball Z Até a Saga do Céu, vamos supor assim, a Saga Bu O Yosuke Urameshi e Goku entrando em confronto no torneio Ia ser bem bacana Hoje em dia, Yu Yu Hakusho já tá de lado Porque o Togashi já tá fazendo Hunter x Hunter O Goku já tá nível Deus, já tá nível instinto superior no Dragon Ball Super Então já teria desbalanceado um pouco Mas na época, meio pra final de Dragon Ball Z Encerrando Yu Hakusho, provavelmente ele ia dar um embate bem bacana Esse é o quinto lugar do crossover Até porque é bem impossível, né, de acontecer Uma série encerrada, já avançada Mas seria bem interessante É claro Quarto lugar no crossover que eu gostaria de ver Até porque uma das séries acabou de ser cancelada Para o meu trauma Não, Deus Não, Deus, por favor, não Não, não Não Gostaria de ver o crossover de Supernatural Ou Sobrenatural E o Ash vs The Evil Dead Os dois lidam com esse sobrenatural Principalmente o Ash com demônios O sobrenatural pega toda, mitologias Todos os monstros e folclores que tiver Eles estão matando, literalmente Lido com o apocalipse geral O Ash, ele é o profetizado Tem o Necromônico Poderia abrir um crossover Em função do livro O Necromônico poderia ser achado pela ruína Ou pelo Lucifer, alguém E o Ash atrás dele E eles se encontrarem, matarem geral Então assim, eu acho que daria Eles têm uma linha Uma linha de inimigos parecida Então ficaria bem bacana No Ash vs The Evil Dead E o sobrenatural Terceiro crossover Que talvez seria bem bacana E talvez até possível Num especial, um on-shoot Até no mangá Por quê? Porque os dois ainda estão em lançamento Que é o One Punch Man E o Boku no Hero Academy Que é aquela minha academia de super-herói Por quê? Porque os dois animes lidam com super-heróis O Saitama é aquele super-herói Que lida tudo com um soco Com um soco ele elimina qualquer adversário Mas no especial ele nem precisaria aparecer A associação de heróis Poderia aparecer na academia Fazer um treino Os professores se enfrentarem Ia ser bem bacana, pessoal A lida dos heróis O Saitama Que é o personagem principal do One Punch Man Nem precisaria aparecer Porque se ela até se aparecesse Ia acabar com a festa toda Hum, é mesmo Outro crossover Até bem possível, pessoal E até num contexto Que um é bem mais próximo do outro Seria O Raio Negro Black Lightning E o Arrow Sem envolver Flash Sem envolver Supergirl The Sillagers of Tomorrow Por quê? Porque o Arrow é mais pé no chão Ele não tem poderes Ele enfrenta criminosos Para salvar a cidade O Black Lightning tem poderes A família dele é de meta-humanos Mas ele também luta contra criminosos O Cartel do Crime O Tobias Whaley Então assim, ó O Arrow Seria um crossover interessante Porque ele não foge da linha Ele não vai por esse cara global Que nem o Flash Que é a linha do tempo E não sei o quê Descer levemente de Tomorrow Vai acabar com o mundo Supergirl Que tem as Kriptonianas Que estão sempre destruindo a terra dela Então assim, ó O Arrow encaixaria bem Na série do Raio Negro Que bom E um crossover Que eu adoraria ver Seja num filme Numa animação Num desenho Sei lá, alguma coisa Mas Na verdade Já teve esse crossover Que eu vou falar pra vocês Numa história em quadrinhos Um especial de seis Seis assim Seis edições Mas eu gostaria de ver isso Em animação Que é Fred vs Jason Jason vs Ash Isso O Ash Do Ash vs Evil Dead Muito bacana Por quê? Porque nessa história Nesse contexto O Fred É pós Filme Fred vs Jason Fred vs Jason Se encontraram Já lutaram Jason Jason ainda tá vivo Fred Krueger Tá buscando poderes Ele dá um jeito De encontrar o Necromonicon O Ash descobre Vai atrás E o único Que pode lutar Contra os dois É o Ash Então é muito bacana Sangue rolando geral Serra elétrica Machado E garras Batendo muito É muito legal Eu gostaria de ver isso Em animação Eu já vi o HQ Então é uma Seria Um crossover possível Mas É tudo desejo Certo pessoal Deixa aquele likezinho Por favor Se inscreva no canal Se você não é inscrito Se você já é inscrito aqui E não é inscrito Na aula de história Passa lá Youtube.com Barra Aula de história Na web 3.0 Vamos ajudar o canal A chegar nos 700 inscritos Até o final do ano É uma meta baixa Passo a passo Bem suave Certo pessoal Muito obrigado pela atenção pessoal Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho